Olha lá, olha lá, olha o que eu vou dizer aqui, vai. Bastião, tem cuscuz! Cuida, nega, cuida, bora, bora acabar hoje. Bota quente, Jefferson. Tem a taça de... Ó, conta essa taça aí. Tião, essa taça aí de ouro. Eu dou só por 10, taça de ouro. Tem preço, vamos ter preço. Quem tem preço dentro da Itapoca é Tião mesmo. Tião. Aqui, ó, bom que tem vídeo aqui, ó. Gente boa. Parece um cabar cego aqui, ó. É. Mas tava ré de que eu. Que diabo é isso aí, mano? Tá bom? Não, não, não. Tá mesmo? Tu já tem 100? E esse caba o menino já tá direito aí. Tem quase 100? Tem. Tem 90 anos, vou fazer 90 anos. Olha aí. E aí, vendedor aí, ambulante ainda com força, ó. Tão amulante misturado ao vivo pra todo o Brasil na feira do malandro. Show, papai. 90 anos ainda da atividade aí, vendendo relógio. Tchau, cara. Certo? Tchau. Tem Fire. Amém.